Agora vamos lá, gente. Vamos conversar sobre o nosso primeiro tema e é um tema que eu tenho certeza que vai tocar o nosso coração, tá? A gente tem visto todo o caos lá no sul, as inundações causadas pelas chuvas torrenciais deixaram um rastro de destruição que destrói o nosso interior, né? É impossível a gente não se comover, é impossível a gente não se abalar, porque afinal de contas muitas vidas se perderam, muitos estão desaparecidos, milhares de pessoas estão desabrigadas, enfim, um momento de muito desafio. E eu penso que a gente precisa, apesar de continuar vivendo e continuar vivendo e se alegrando, porque hoje é o dia que Deus nos deu e é nesse dia que a gente se alegra, mas como? Eu penso que é fazendo tudo o que a gente pode e o fazer tudo o que a gente pode implica em solidariedade. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto com o terapeuta e filósofo Carlos Florencio, que vai nos ajudar a entender também, sob o ponto de vista da neurociência, como é que a solidariedade atua aí no nosso sistema neuronal, né? E de que forma a gente sente também os benefícios por conta de toda essa química, de todo esse processo do nosso corpo. Seja bem-vindo, querido amigo, tudo de bom? Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Vou sentar aqui do seu lado para a gente conversar então sobre solidariedade. Nossa, a sua palavra já traz uma força, né? E é importante, né? Claro. É importante para quem recebe, mas de que forma isso afeta a gente, a quem se doa? A solidariedade, ela vai despertar a nossa energia amorosa, a nossa compaixão, a nossa compreensão, a nossa empatia. Esses são valores de nobreza, né? Quando nós falamos em valores de nobreza, nós falamos de atitudes espirituais, éticas e morais, onde você tem a compreensão da relação de você com o seu entorno, onde você transcende você mesmo e você percebe o outro vivendo as suas experiências e você se sensibiliza com isso, né? Às vezes, você pode até se colocar no lugar dessa pessoa, faz parte da empatia, né? E você pode ter compaixão, que é se sensibilizar pelo processo e tentar de alguma forma ajudar. Aí quando você parte para a ajuda, aí é a solidariedade. A solidariedade, ela nunca é provida de uma segunda intenção para benefício próprio. Portanto, é um desapego total, onde você se entrega para fazer e promover um benefício para o próximo sem querer absolutamente nada de retorno. Então, é muito importante que você pense muito nisso, tá? Porque às vezes, as pessoas são solidárias, mas aí depois elas esperam um agradecimento ou esperam alguma coisa em troca e aí se a outra pessoa não dá, ela fica magoada ou fica chateada ou fica não se sentindo valorizada, não reconhecida e às vezes até cobra. Pô, mas eu te ajudei, por que você não me agradeceu? Não, se é solidariedade, você tem que ter percepção de que a outra pessoa está no processo de muita necessidade. E que por vezes, ela está tão preocupada e insegura com ela mesma, que ela não vai lembrar que ela tem que talvez te agradecer da forma que você queira ou o que for. Então, quando você faz a solidariedade, você pura e simplesmente faz. E não existe nada que tenha que vir do outro na direção de você. É um processo de você emanando essa força para o benefício do outro. Esses são um dos grandes princípios da espiritualidade, porque quando você ajuda o outro, você se conecta com a espiritualidade. Porque tudo que existe, presta, serve e é útil. Para quem? Para o próximo. Porque se for só para você, você é egoísta e é egocêntrico. Perfeito. A Bíblia fala, é melhor dar do que receber. Exatamente por esse motivo, né? Porque a gente consegue entender um pouco o propósito da nossa existência. Você começou a falar e eu me lembrei de uma coisa que as pessoas têm feito. E eu fico triste até quando vejo, que é o julgamento dos motivos que as pessoas estão, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul ajudando. E eu acho que não cabe a ninguém esse julgamento. A ninguém. Ah, está lá para aparecer. Não importa. Esse é o problema da pessoa. A gente não pode julgar. Ah, mas ele está errado. Você, mas ainda porque está julgando. Então, acho que nesse momento só atrapalha. Então, o que eu acho que a gente tem que focar é assim. Eu vou fazer a minha parte. E eu penso sempre no quanto a gente pode ser grato pelo privilégio de poder abençoar alguém com os nossos recursos físicos, espirituais e materiais, né? Claro, porque você está numa situação privilegiada. Se você está numa situação privilegiada e o outro não está, está numa situação vulnerável, né? É nesse instante que a tua espiritualidade, que são esses padrões dentro da filosofia, nós falamos de padrões éticos e morais, né? Que são os princípios da própria espiritualidade. Você, então, vai entender e vai tentar ajudar aquela outra pessoa. Lembre-se de uma coisa, pegando naquilo que você falou, Cláudia. Quando você fala mal do outro, quando você critica, quando você julga de uma forma negativa e depreciativa, você é uma pessoa do mal, porque você está emanando uma força destrutiva. Então, se você não pode ajudar com a sua solidariedade em absolutamente nada, então, por favor, não interfira no processo de quem está tentando, da forma que está tentando, se está querendo ganhar algum aplauso ou algum retorno, mas pelo menos ele está lá ajudando. Enquanto que você, na sua casa, que não está fazendo absolutamente nada, está aí criticando aquela pessoa porque ela quer aparecer, fazendo um julgamento depreciativo e negativo, demonstrando que você é um agente do mal. Então, quem sabe você não para para ser um pouquinho mais uma pessoa do bem e contribui para as coisas de uma forma positiva e não ser um hater, né? Ser uma pessoa do discurso do ódio para as coisas que estão muito comuns agora na internet. Se você manifesta o mal, você é do mal, porque quem é do bem não faz esse tipo de julgamento e esse tipo de crítica. Bom, mas também a gente não pode falar que a pessoa é do mal, porque a gente também está julgando, né? Quando você fala de hater, eu sempre gosto de imaginar que atrás de um hater tem uma história. Tem uma história e tem uma dor. Tem uma ferida ali que não foi tratada, né? É como todos os abusadores. Tem alguma coisa ali que não foi tratada. Isso eu até aprendi aqui nas nossas conversas. Então, está vibrando no bem. É por isso que a gente precisa ter aceitação. Aceitar o outro como o outro é porque ele só consegue dar aquilo que ele tem dado, né? Ele não consegue ser melhor, senão ele seria. Porque ninguém está querendo ser ruim. E as pessoas, às vezes, simplesmente são, do jeito que a gente não considera o ideal, por conta da história vivida por elas, né? Sim, as pessoas vão utilizar das próprias referências. Então, você aprendeu a julgar de forma comparativa, aprendeu a criticar e você replica esse processo. E quando eu falo que quem fala do mal é do mal, isso é um julgamento? É claro que é um julgamento. Mas é um fato. Se você manifesta uma força desestabilizadora, que prejudica o outro, onde não tem benefício nenhum de gerar um equilíbrio, isso é uma força do mal. Uma força do bem, mesmo quando você destrói, você reconstrói para alguma situação. Você destrói uma casa, mas você constrói uma outra casa. Você destrói um relacionamento, mas a pessoa aprende a se relacionar de uma outra forma e ela sai dali com o benefício desse conhecimento. Isso é uma má atitude do mal, do bem. Uma atitude do mal, por exemplo, é você quebrar um vidro de uma janela de uma casa de uma pessoa. Por que você vai quebrar um vidro de uma janela de uma casa de uma pessoa com uma pedra se o vidro não foi feito para quebrar? Portanto, não tem sentido, não tem propósito, não tem razão para você fazer esse tipo de atitude. Isso é um agente do mal. O mal é uma força ignorante, sim. É uma força que ela desestabiliza e não beneficia. Portanto, se você faz um comentário depreciativo com relação a uma pessoa, usando as suas argumentações e que você está emanando essa força desestabilizadora, a pergunta é, você realmente quer ser essa força desestabilizadora? Será que você não tem que parar para pensar? Espera aí, mas esse comentário, isso que eu estou falando, realmente vai beneficiar alguém ou não? Então, é assim, quando você pensa que naquilo que você vai influenciar e naquilo que você transmitir, a influência que isso vai causar, se vai ser algo que é do bem, porque vai favorecer a vida e a existência e respeitar a vida e a existência do outro, você aceita o outro como ele é, que ele está no processo dele e ele está fazendo o melhor que ele pode, e que talvez ele não corresponda ao seu ideal, ele não tem que corresponder ao seu ideal, porque ninguém tem que corresponder ao seu ideal, porque o seu ideal é seu. Portanto, as pessoas, elas vão corresponder ao ideal delas e que às vezes tem a ver com o seu e às vezes não tem a ver com o seu. O que é que você tem que aprender nesse momento? É ser resiliente e no mínimo uma pessoa educada e respeitar que o outro está no processo dele. Então, qualquer tipo de julgamento que seja depreciativo e negativo, que venha a desfavorecer e prejudicar o outro, é sim uma força do mal. Isso é fato, isso não é um julgamento. Isso é uma constatação de ação, reação, causa e efeito. Concordo com você que aí a pessoa está agindo nessa força do mal, ela está fazendo uma coisa que não é legal, mas eu acho muito arriscado e eu não me sinto à vontade para falar que porque essa pessoa agiu de uma forma errada, agiu até com má intenção, ela seja uma pessoa do mal. Até porque eu entendo que fomos todos feitos à imagem e semelhança de Deus e o convite de Deus é de fazer para cada um uma nova criatura a cada dia, porque as mesmas recordas de Deus se renovam a cada manhã. Então, falar assim, você é do mal, para mim é pesado, porque assim, nós somos criados por Deus, a imagem e semelhança dele. Nós somos chamados para o bem. Então, a gente tem que ficar atento, orando e vigiando, né? Então, essa é a linha de pensamento que eu tenho, que é bem congruente com a linha de pensamento cristã, né? E a gente está na emissora católica, então por isso que eu fiz essa parte. Porque a gente foi chamado para ser luz, para ser sal e luz da terra. E esse chamado não é para quem, por exemplo, só está fazendo certo, porque todos nós somos errados, todos nós somos pecadores, né? É um chamado diário, se não a cada segundo. Porque a gente pode começar de novo a cada segundo. Nós estamos falando sobre despertar da força. Quando você desperta uma força, essa força tem uma qualidade vibratória, ela tem um princípio, né? E ela tem uma intenção, tá? Ninguém vai praticar o mal de forma consciente, porque o mal não está na consciência, o mal está na inconsciência. Então, aquela pessoa, ela é inconsciente daquele processo, mas ela tem a intenção de despertar aquela força, porque saiu de dentro dela. Se saiu de dentro dela, é dela. Ela despertou essa manifestação. Embora na minha essência eu seja puro, perfeito, amoroso, espontâneo e livre, embora na minha essência eu seja do bem, embora eu seja uma criação de Deus e divino, todos os seres humanos têm a liberdade de poder fazer as suas escolhas. Sim, a gente tem luz e sombra. Livre-arbítrio. A gente tem livre-arbítrio, mas não o rótulo, você é do mal, é só isso. Não, não, o mal, minha amiga, o mal. Porque somos todos do bem, né? Somos todos criados à imagem e semelhança de Deus, chamados para o bem. Claro, mas se aquela manifestação gerou o desequilíbrio, como é que você define uma coisa do mal? É qualquer manifestação que prejudique uma outra pessoa. Pronto, é nesse sentido que eu estou falando. Então, aquela intenção é uma intenção maléfica. Por quê? Porque está prejudicando o outro. Aí a minha pergunta é, para que você quer prejudicar a outra pessoa? O que você vai ganhar com isso? Você não vai ganhar nada com isso. Nada, né? Absolutamente nada. Se você é uma pessoa do bem, foca no bem. Então, em vez de você ir lá e fazer um comentário desagradável sobre uma pessoa nas redes sociais, se a pessoa está lá e ela está feliz, olha, deixa ela estar feliz. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acredito muito nisso, que a gente cura o mal com o bem. Com certeza. Isso, para mim, é muito verdade, né? Eu tenho uma frase que é, nós eliminamos o mal iluminando ele. Perfeito. A gente leva a luz para aqui. Até o hater, né? Então, assim, eu vejo, às vezes, alguém fazendo comentários ruins, duros. Graças a Deus, eu não tenho hater. Tive, né? Num momento aí de um cancelamento, que foi muito ruim. Mas os meus seguidores, eles são muito amorosos, muito respeitosos. Aliás, um beijo para vocês, muito obrigada. Mas eu sempre peço muito adeus pelos haters, porque eu fico pensando, puxa, aí atrás tem alguém tão ferido. Do que será que essa pessoa viveu? Essas pessoas, elas não estão vibrando no amor. E a gente tem que, realmente, pedir a Deus para que elas sejam iluminadas. Como ensinou Jesus, né? Que a gente ore pelos nossos inimigos. Então, por exemplo, se você emana uma energia negativa para uma pessoa que é um hater, para uma pessoa que está lá falando mal de alguém, você acabou de manifestar o mesmo mal. Nesse sentido, tá? Então, assim, aquela pessoa, ela está sempre falando mal dos outros. Eu estou falando mal dessa pessoa que está falando mal dos outros. Eu também estou exatamente igual a ela. E, na verdade, o que eu falei, né? Eu aprendi com você, sentado aqui, um monte de coisa boa. Uma das coisas que você ensinou e que faz muita diferença e fez a transformação em todos os meus relacionamentos foi isso. É olhar para o outro com essa aceitação. Olhar para o outro com esse olhar que, na verdade, hoje eu entendo que é colocar, assim, a lente dos olhos de Deus nos seus olhos, sabe? Porque ele nos olha com esse carinho, com esse amor. Vou te pedir dois minutinhos. Vou dar um recado e a gente volta para o nosso bate-papo. Combinado? Carlos Florencio. Será que a gente vai ter participação aqui? Se tiver, pode liberar, que é assim que acender aqui, eu já sei, tá bom? Mas a gente está conversando sobre a importância da solidariedade. Do ponto de vista da nossa neurociência, neuroplastia, quando a gente faz o bem para alguém, isso mexe também com o nosso sistema límbico, por exemplo? Quando você pratica o bem, como também quando você manifesta qualquer força que seja desestabilizadora, quando você desperta uma força, por exemplo, de uma raiva, de um ressentimento, de uma tristeza, isso vai fazer com que a sua energia vital fique em desequilíbrio. Quando você manifesta alegria, bem-estar, manifesta algo que vai beneficiar o próximo, uma força amorosa, isso melhora o seu sistema imunológico. Porque o nosso sistema imunológico, por exemplo, está ligado ao timo. E o timo está ligado no mesmo setor do coração. Na religião fala, Deus está no meio de nós, coração ao alto, nosso coração está em Deus. Então, Deus está aqui, é como se fosse o coração e o sistema imunológico, que protege, o sistema imunológico protege a gente, e o coração bomba a vida. Então, quando você manifesta solidariedade ao outro, é como se você fosse um agente de vida e de proteção ao próximo. Então, você se conecta com essa espiritualidade. Que lindo isso, não é? Olha como é importante. Aí é que eu te falo, continue doando. Tem gente que fala, é que eu já doei, mas as necessidades elas continuam, né? Então, você que não sabe como doar, os Correios estão recebendo as doações, estão enviando gratuitamente lá para o Rio Grande do Sul. Tem muitas organizações recebendo doações também, tá? Faça a sua parte, porque isso vai ser também muito bom para você, obviamente, mas vai ajudar a quem está precisando. Quero a sua participação no Instagram, viu? Vida Melhor Oficial. Manda lá sua pergunta, sua colocação, seu recado, porque é muito importante que você esteja junto com a gente aqui. Podemos fazer só uma pequena pausinha sobre esse tema? Depore tudo, diga. Tá bom. Nós falamos sobre solidariedade. É importante, pessoal, tá? Chega aqui junto comigo para te explicar. Solidariedade, compaixão, empatia, né? Amor ao próximo, aceitação, tudo isso maravilhoso, tá? Por quê? Porque você está se colocando ao mesmo nível do outro, e você está tentando trazer o outro para cima, né? Porque você está lá tentando ajudar aquela pessoa a sair daquele estado que ela está. Uma coisa que você tem que aprender na vida é o que é que é a pena. Pena não tem nada a ver com solidariedade. Pena é normalmente quando você se sente superior ao outro e você define, coitado, coitado dos gaúchos, coitado daquelas pessoas. Quando você chama o outro de coitado, você se coloca numa posição superior ao outro e você não se iguala como é a solidariedade. Com isso, você discrimina o outro e você inferioriza o outro. Isso não é um atributo da espiritualidade, também não é da ética e também não é da moral na questão filosófica. Então, você não tem que ter pena, porque cada um está vivendo o seu processo de acordo com uma ordem da natureza, as pessoas estão vivendo aquilo, porque elas têm que viver aquilo, porque elas estão vivendo aquilo. Não tem nada a ver com castigo divino ou alguma praga vinda de uma espiritualidade, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com as questões da mãe natureza, tem a ver com as questões climáticas, tem a ver com isso. Então, é muito importante que você não fique aí achando... Eu vi algumas coisas nas redes sociais que eu achei ofensiva, dizer, ah, isso é uma praga divina. Como assim? Deus não castiga, Deus não manda praga para ninguém. Deus não tem nada a ver com isso. Deus é amor. Isso tem a ver com o quê? Com uma questão climática, que nós sabemos. Isso tem a ver com a negligência também da própria estrutura governamental, que não preparou os diques necessários para conter isso. E essa enchente já teve o ano passado, então existem negligências aí. Existem pessoas que não são boas profissionais, existe problema de ordem e organização e disciplina em razão disso tudo. Então, assim, infelizmente, existem pessoas que são mais compreensivas e mais inteligentes e que atuam com mais sabedoria e elas atuam com precaução, né? Então, elas se preparam para as coisas. E existem as outras pessoas que só aprendem pela catarse, pelo mal-estar e pela perda. Depois que perdeu, ah, agora acordei, eu preciso fazer alguma coisa. Quem sabe, nessa experiência do Rio Grande do Sul, né, os órgãos governamentais parem para trabalhar a precaução. A gente sabe muito bem que muitas das defesas não estavam sendo supervisionadas e, por conta disso, a água aumentou e não teve como segurar essa água e os diques, eles romperam. Por quê? Porque não tinha manutenção. Então, existem vários fatores aí e todos esses fatores têm a ver com a natureza, têm a ver com a questão humana e não têm a ver com a espiritualidade. Então, não tenha pena, tenha compaixão, né, porque cada um está vivendo os seus processos. Dentro daquilo que você puder ajudar, ajude, faça bons comentários, aplauda quem está podendo ajudar, da melhor forma que está podendo ajudar e faça silêncio se você não tiver um melhor argumento para uma determinada situação. E que seja só motivo de aprendizado, né, porque, assim, tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está ouvindo, tudo que a gente está vivendo, contribui para o nosso crescimento. Então, que a gente aprenda também. Às vezes, a gente não está nessa exata situação, mas a gente tem outras situações da nossa vida que a gente precisa ter uma gestão melhor. Nós estamos aqui para aprender, né, Cláudia? Nós estamos aqui para aprender. Posso falar de um evento que eu vou fazer? Dia 25 agora, que não é sábado no outro, eu vou fazer um ritual de ascensão. Você sabe que eu gosto muito de Cristo, né, da energia crística. Eu resolvi fazer um ritual com os mestres ascensos, que são, né, esses ascensos são seres que se iluminaram, mas que passaram pela questão terrena. Pegar nas experiências deles... Entendi, não. Então, pegar nas experiências, por exemplo, teve vários santos que viveram algumas experiências. E todos nós passamos por uma série de experiências. Então, fazer uma espécie de... É um ritual que é uma meditação online, que dura três horas, onde você vai fazer um trabalho de perdão com você mesmo, de purificação, de transmutação. Ah, é uma meditação online. É uma meditação, sim, sim. Para você fazer toda uma libertação de mágoas, de ressentimentos, de manifestar uma energia boa. Três horas comigo no sábado, às nove ao meio-dia, para você fazer essa purificação, eliminar todas essas raivas, essas coisas, que, infelizmente, você sabe que se você guarda tudo isso, você está reverberando isso e isso está fazendo mal para você. Então, se você quiser participar, entre em contato comigo, dia 20. Ah, já, já, eu vou passar seu Instagram. Tá bom? Eu volto aqui. Vamos lá, gente. Temos perguntas, temos comentários, temos participação. Que bom que você está aí do outro lado, no Vida Melhor Oficial, no nosso Instagram. E também quer participar desse bate-papo. A Luciane está dizendo, não é egoísmo quando as pessoas ajudam pensando que no futuro pode acontecer o mesmo com elas? Ou porque Deus dará em dobro? É, aquilo que eu falei, quando você trabalha a solidariedade, você não deseja nada em troca. Portanto, você não vai ajudar pensando que você vai garantir um terreno no céu, né? Ou seja, acho que não é por aí. Você faz e você faz. Se você é uma força benéfica e do bem, isso já está garantindo que você está vibrando nessa força da espiritualidade, da moral e da ética, você já está vibrando nos princípios daquilo que se fala e se denomina como Deus. Então, qual é o benefício que você vai ter? De você estar vibrando numa energia divina. É esse o benefício que você quer. Não é porque você vai ganhar alguma coisa, porque não é um jogo onde você vai dar uma coisa em troca de uma outra coisa. Não é uma negociação. Se eu fizer isso, eu vou ganhar aquilo. Então, não é um jogo. Então, espiritualidade não tem a ver com jogo. Você faz de livre e espontânea solidariedade. E aí você está falando uma coisa, eu pensei aqui na Luciane, né? Porque espiritualidade tem a ver com os frutos do Espírito. Então, quando a gente faz alguma coisa por alguém, essa expressão, né? Deus vai te dar em dobro, talvez realmente dê, mas não necessariamente em matéria, matéria, mas em frutos do Espírito em você, a paz, o amor, a alegria de doar, né? Isso é que tem que ser o mais importante. A gente entender realmente qual é o valor das coisas e a gente não ficar totalmente corrompido por esse mundo que é só capitalista grande parte das vezes. Não, você sabe por quê? Porque quando você manifesta solidariedade, você reverbera uma energia boa. Como você reverbera, e a onda é uma energia magnética, tá? E toda vibração, ela retorna. Toda energia que você emana, ela retorna. Então, quando você pratica o bem, já automaticamente, esse bem vai voltar para você. Então, esse retorno do bem foi e voltou. É o dobro. Porque foi e voltou. Esse é o dobro divino. Porque você manifestou o divino e você vai receber o divino. Eu me lembrei de uma vez que... Vou fazer uma parte aqui. Não tem a ver com isso, mas eu fui assaltada. E aí eles levaram tudo o que eu tinha. Ficaram comigo no carro. Aquele terror todo que quem já foi assaltado sabe, mas no final ele falou assim, não olha para trás, mas toca aqui, dá a mão. Aí fez assim, deu um tapinha na mão e falou, olha, o que a gente está levando, Deus vai te dar em dobro que você é sangue bom. Aí tá bom. Mas assim, já deu, né? Na hora que você sai de uma situação, começa a falar, nossa, eu estou viva, né? Deus me poupou, Deus me fez enxergar que essas coisas materiais que foram levadas são tão menos importantes do que eu estar aqui, poder viver e continuar respirando, né? Isso já é um grande presente. Aqui é o Faith Hope, está falando assim, às vezes quando eu vejo pessoas com comentários ruins em algumas postagens, eu sempre falo que se você não gostou, guarda para você. Não precisa criticar a pessoa, pois quando as palavras são ruins, você piora a situação daquela pessoa. O bem deve ser praticado todos os dias e as pessoas ajudam como podem e com as condições que têm. Muito obrigada pela sua contribuição. Que é a próxima. Cada um na sua frequência. Donizete Ferreira, boa tarde. Claudinha, para você, qual é a melhor forma de ajudar? Dinheiro ou participação, voluntariado, etc. Todas elas. Eu acho que cada um dá o quanto pode, de acordo com as suas capacidades, com o quanto sentir no coração, seja ajuda financeira, com dinheiro, ou seja ajuda física, com seu trabalho, com seu voluntariado. E aí vai muito da capacidade de cada um, no que a pessoa pode. Eu acho que todas as ajudas são maravilhosas. Não existe ajuda boa, ou mais ou menos. Todas são ajudas. Eu penso assim, Donizete, mas obrigada pela pergunta. Próxima pergunta. Vamos lá. Pode virar a página. Saiu? Opa. Será que acabou o meu tempo? Acabou! Não acredito. Acabou o nosso tempo. Que dó. Pratique o bem sem olhar a quem, não é verdade? Isso, não é, Carlos? É, pratique o bem, manifeste compaixão, compreensão, solidariedade. Procure vibrar nessa onda, porque essa onda vai voltar para você e você vai receber o benefício da paz e da tranquilidade. Você sabe que a paz e a tranquilidade, ela tem um valor que não é financeiro, mas que te dá uma qualidade de vida muito boa. Eu acho que quando você, se você pratica o bem, você se sente bem e a sua vida está boa, lembre-se, nós não levamos nada daqui, mas nós precisamos ter sim uma vida confortável, nós precisamos ter saúde, nós precisamos estar bem com nós mesmos. Preserve aquilo que você é, cuide daquilo que você é, dentro daquilo que está sobrando, que não vai te fazer falta, você pode pegar nisso e trabalhar a sua solidariedade. Não vá dar aquilo que vai te fazer falta, esperando que talvez alguém possa vir retribuir. Tem uma coisa que eu falo sempre, se você der todo o alimento da sua dispensa para ajudar o próximo, pode não chegar ninguém para dar alimento para você. Então significa que você está se colocando numa situação de vulnerabilidade e você não está sabendo trabalhar o seu amor próprio, porque quando nós amamos nós mesmos, nós partimos do princípio que nós temos que preservar primeiro nós mesmos. Então é aquela máscara no avião, primeiro você coloca em você, para depois colocar na pessoa que está do seu lado. Primeiro você preserva você, preservando você, você vai aprender o que é a manifestação da energia do amor. Aí a partir daí você vai preservar o outro e o outro passa a ser uma expansão do seu próprio amor. Muito bem, Carlos Florencio está no Instagram, carlosflorenciooficial, mesmo Face, YouTube é só carlosflorencio, WhatsApp, se você quiser marcar um bate-papo, ou uma consulta, 11983189848. Muito obrigada. Muito obrigada. Deus te abençoe da cabeça aos pés, uma ótima tarde e até amanhã. Até mais. E seja amor, né?